Ela é a mais bonita Então vem que eu vou te dar o meu carinho Vou te encher de beijinho Essa noite é só curtição Então vem que eu vou beijar a sua boca Nessa dança muito louca Vai requebrando até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Mulherada bonita dançando com Luiz Henrique Até o chão aqui hoje, é isso aí Ela é a mais bonita Quando chega para toda multidão Coração bate forte e agita Tô maluco, pirado de paixão Ah, eu tô ficando louco Ai meu Deus, que mulher, que avião Vou sair desse sufoco Essa danada vai cair na minha mão Então vem que eu vou te dar o meu carinho Vou te encher de beijinho Essa noite é só curtição Então vem que eu vou beijar a sua boca Nessa dança muito louca Vai requebrando até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Então vem que eu vou te dar o meu carinho Vou te encher de beijinho Essa noite é só curtição Então vem que eu vou beijar a sua boca Nessa dança muito louca Vai requebrando até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Música